Olá, meus queridos! Bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilcelene, eu moro há seis anos aqui no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Sou casada com um americano israelense. Nosso canal é voltado para alimentos saudáveis, para sucos naturais e faço também vídeos sobre o autismo do meu filho. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva, dá seu like, faça um comentário de onde vocês estão falando, vai me deixar muito feliz, não é verdade? E é isso aí, meus amores. E hoje eu quero fazer um vídeo falando por que que os meninos têm mais meninos autistas do que meninas. Vocês já perceberam que em todo o mundo vocês verem muito mais meninos autistas do que meninas. Você não vê meninas autistas todo o tempo. E meninos vocês verem. Mas, na verdade, tem uma pesquisa aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Eu vi um especialista falando que, na verdade, não é porque nascem meninas autistas tanto quanto os meninos autistas também. Na verdade, o cérebro das meninas trabalha para... como é que eu posso dizer? Porque nem os especialistas sabem direito. Mas um especialista do Brasil, que eu preferi ouvir ele, ele fala que, na verdade, o cérebro da menina trabalha mais para consertar, vamos dizer, os erros. E mais rápido do que os dos meninos. E ele falou, e eu não consegui entender tanto quanto eu e meu marido assistimos uma palestra aqui nos Estados Unidos e nós entendemos melhor. Na verdade, as meninas, elas são tão inteligentes que elas percebem o autismo delas desde criança. E elas escondem o autismo delas. E, muitas vezes, por isso que muitas mulheres às vezes se suicidam muito mais do que homens, porque elas... eu não estou dizendo que todas as pessoas que cometem suicídio são autistas. Eu estou dizendo que pela pesquisa americana, mostra que meu marido vai falar bem melhor do que eu, porque ele estuda o tempo todo sobre autismo, porque ele ama entender sobre autismo pelo filho dele. Amor, você pode explicar, por favor? Então, boa tarde para vocês e bem-vindo no canal de novo. Então, só para afiar alguns fatos que a Justine começou a falar. Na verdade, já na... a diferença entre meninas e meninos é que meninas tem na cérebro a habilidade de ser atento e do autismo delas, o que meninos não têm. E como que elas têm a habilidade de ter a consciência que elas têm autismo, eles percebem muito rápido, já com 7 ou 8 anos, que elas precisam seguir certas regras para ser aceitas na sociedade, nas escolas e depois também na vida. E para elas serem aceitas na sociedade, para as pessoas não verem o tal defeito, elas colocam máscara e tentam se comportar igual aos outros. Só que isso leva a um problema diferente que vem depois. Tem menos meninas autistas do que meninos, mas no suicídio, em relação aos autistas, tem muito mais suicídio nas femininas do que os masculinos. Por que isso? Porque os masculinos não têm muita consciência do autismo, então o autismo deles próprio não incomoda eles. Não que não incomoda, mas eles acham jeitos para se virar com isso e não deixa isso incomodar a vida deles. Eles não têm essa necessidade de ser aceitados na sociedade como femininas. As meninas. E o que acontece? As meninas tentam tanto, tentam ser aceitados na sociedade que elas acabam não sendo si e estão sofrendo por dentro. É verdade e eu esperei meu marido falar. E uma das provas mais importantes que eu tive esse ano, porque veio o livrinho da escola do meu filho e eu percebi realmente, gente, que eu vou mostrar para vocês aqui, que são dez crianças e só uma é menina. Veja bem, ó, aqui são as professoras, né? Só tem uma menina autista. Só tem essa menina autista e todos os outros são meninos. Olha o meu aqui para vocês verem. Tudo meninos. É desse ano e são as professoras deles. Só meninos. Só meninas e só essa menininha. Então, isso prova que esse caderno, esse livrinho que os professores manda, prova que realmente tem lógica. Os autistas, meninos, o cérebro deles trabalha menos para consertar os erros do que as meninas. E elas, desde pequenas, elas são muito espertas. Volto a dizer, não estou dizendo que os meninos não são espertos. Mas isso é uma prova. Mulher, geralmente, nós pensamos em dez coisas ao mesmo tempo. A gente segura o filho no colo, a gente faz a comida, a gente vai à casa, a gente fala no telefone e nós sabemos que os homens, eles não têm, eles mesmos falam, que eles não têm essa habilidade de fazer dez coisas ao mesmo tempo com uma mulher. Então, nós já nascemos com a gente conhece essa esperteza que, mais do que os meninos, que não é uma, não é esperteza, é questão do nosso cérebro trabalhar mais, né? Talvez é o instinto de mulher, né? Cuidar de dez mil coisas ao mesmo tempo. E o que que acontece? Isso prova que, até no autismo, o cérebro das meninas trabalha para disfarçar. E eu gostaria de dizer que eu conheço mulheres autistas. Outro dia eu fui levar meu filho em um parque, não num parque, foi num 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 pula-pula, e ele tava ali chitado, e eu pedi desculpa, desculpa, meu filho é autista, a moça que trabalhava e falava, eu também sou. Então, o que eu quero dizer é que eu trabalho para o meu filho ser normal mesmo, na medida do possível, para ele trabalhar, como eu vejo, eu vi a moça aqui, vi outras autistas casadas, com filhos, com família, eu trabalho para isso, para o meu filho. Mas hoje nós temos que prestar muita atenção, às vezes uma filha, uma moça, vai embora, de repente, tem uma depressão absurda, ninguém sabe. É porque talvez, outro dia, sorry, eu vou interromper o que eu tava falando, outro dia eu vi um vídeo de um rapaz que ele passou até os 25 anos dele sem saber que ele era autista. Ele era depressivo, ele era triste, até um dia que veio o diagnóstico, ele até ficou mais feliz, que ele entendeu, ele entendeu melhor a vida dele. Então, vamos prestar atenção nas meninas, e é uma pesquisa dos Estados Unidos, a pesquisa que eu assisti, o senhor fala, o pesquisador fala, que o cérebro das meninas trabalha melhor para fixar os erros. E aqui nos Estados Unidos, os erros cerebrais. E aqui, meu marido vendo palestra comigo, eles falam que também, né, concordo, que aqui nos Estados Unidos é porque as meninas, elas são muito mais espertas, né, amor? Elas conseguem esconder o autismo, elas percebem na sociedade a cobrança. Então, desde pequenininha, ela já começa a ser esperta para defender a sua vida, né, para ninguém rir delas, ou para... É assim mesmo. E eu tô fazendo esse vídeo também porque eu vi uma menina no Brasil de 12 anos, me emocionou muito, e eu queria muito abraçar ela e a mãe dela, e eu também não tô, não estou dizendo que eu estou escapa, eu estou, eu vou escapar dessa situação, mas eu estou me preparando psicologicamente para não deixar isso acontecer jamais com meu filho. É, uma menina de 12 anos, eu vi no Jornal Nacional, não sei, que ela foi para a escola e ela estuda com crianças não autistas, e as crianças, ela chegou em casa, eu vi o vídeo, meu coração cortou, meu Deus! Ela falava tão rapidinho com a mãe, se vocês colocarem aí, vocês verem, que tá aí no YouTube, que ela fala para a mãe dela, eles tiraram foto de mim, eles riram de mim, eles jogaram banana em mim, casca de banana em mim, e a menina, me chamaram de gorda, e ela é tão linda, tão linda, e a mãe falou assim, primeiro que essa educação vem de casa, eu vou voltar a repetir mil vezes, essa educação vem de casa, porque meu filho de 20 anos, 21 anos, uma vez chegou na minha casa, uns 7 anos atrás, chegou na minha casa com um vídeo de duas meninas brigando na escola, e mostrou para mim, e eu vi a voz dele rindo no vídeo, nossa, ele nunca vai esquecer desse dia, eu não vou contar para vocês não, mas ele nunca vai esquecer desse dia, e nunca mais ele riu de ninguém, não é verdade? Então a educação vem de casa, não tem que rir de ninguém. E outra coisa, eu diria para essa mãe, que ela está certa, a filha dela tem que ter um acompanhante na escola, isso é lei, porque se a filha dela cai na lição, a professora cai junto, ou terapeuta, e se a filha dela tivesse um acompanhante, não teria essas crianças perversas, que eu uso como perversas, que é os pais que não educam, fazendo isso com a filhinha linda dela. E eu e meu marido, a gente assiste esses vídeos para nós nos prepararmos, porque isso eu não permito que aconteça com o meu filho, e eu vou treinar ele para esse tipo de coisa. E quando ele agora vai estudar, ele tem acompanhante, ele sempre estudou, ele sempre teve acompanhante na sala de aula dele, e sempre vai ter, até o fim dos estudos dele, ele vai ter um acompanhante para acompanhar ele, para não acontecer esse tipo de coisa. Então, meus amores, vamos cuidar das nossas meninas, porque muitas delas, como está aqui, só tem meninas, é autista, só é uma menininha, mas muitas delas estão escondidas, e aí vem a depressão, vem a tristeza mais tarde, não é verdade? Então, nós temos que perceber, nós mães, temos que perceber, porque às vezes a gente também não percebe, não é verdade? E do que é que nós falamos hoje, meus amores, sobre por que que tem mais autista meninos do que meninas? Então, eu vou terminar meu vídeo por aqui, e eu agradeço muito, muito, muito por todo mundo que está assistindo meus vídeos, estou muito agradecida, agradeço a Deus e agradeço vocês também. E é isso, meu vídeo acaba por aqui. Tchau, 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 tchau.